Música 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 Maburrai Mistura Música FIN Música 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 Porque você tem que inspirar todo mundo que te acompanha, todo mundo que te assiste. No meu caso, eu trabalho com crianças, porque eu amo as crianças. Eu tenho conexão com eles. Ele inspirou me para trabalhar com mais. Ele inspirou me para trabalhar com meus bebês. E todos os dias fazendo o trabalho com mais. Com a melhor atitude. Muito obrigada. Viviu com vocês aqui. identifying os lornos dos céus deário. Tem condições em casa. ftervelos da務 dadefives. FACOMEMENTai. Haine deima. DICADOMAS. FACOMEMENTAS. FACOMEMENTAS. Um male, um male, um male, um male So, this is tambora, it might come to the heart of the general music The bow, bachata, and merengue This is from merengue Let me play it I am not a professional, but you want to try it Okay It's like that, on both sides You can play this and this And then, I want to invite you To listen to a big legend from my country Fefita La Grande She uses this music Like, babablari play, eh, babablari play, eh, babablari play This is very funny The name is tambora Tambora So... So in this case, tambora is also in the Philippines Tambora? Yeah, tambora Okay We have... Come on Let's start With our first leader I just can't see them Nobody We have... 2,500 here 2,500 pesos 2,500 pesos Okay 2,500 pesos 2,500 pesos Okay Okay Ok, so last call, 5, 4, 3, 2, 1, sold. Miss Kurt Taylor. Thank you very much. Inyoy, salamat po.